Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e olha só o que a gente tem aqui, Mi Band 6, um dos primeiros, se não for o primeiro, do Brasil, aqui no Brasil a fazer o unboxing da Mi Band 6, em primeiríssima mão pra vocês. Se tá vendo esse vídeo, não conhece o canal, se inscreve aí, tem vídeo de tecnologia celular, é um dos maiores do Brasil, graças a Deus. Deixa o like, se inscreve aí e bora tirar isso aqui da caixa, meu, Mi Band 6, assim, eu tenho a Mi Band 5, eu tenho a Amazfit Band 5, depois eu faço o comparativo pra vocês, mas meus amigos, essa tela maior eu dou muito valor, muito valor mesmo. Porque, meu, você pegar um celular antigo, cheio de bordas, eu não quero mais, eu gosto de tela, gosto de menos bordas, melhor. Então, bora tirar a Mi Band 6, se você não deixou o like, deixa aí, se inscreve e bora lá, que eu tenho, como comentar, vamos começar aqui, ó, olha a caixinha dela, já mudou bastante, aqui tá tudo em chinês, mas já tem a versão global, oficialmente aí, e basicamente não tem o português ainda nela, mas você pode comprar qualquer versão que vai ter o inglês de boassa, olha só, e assim, o inglês que eu digo é só o nome dos ícones, depois vai receber o português numa atualização, independente da versão que você comprar. E, meu, teve umas melhorias bem bacanas, vamos tirar, olha essa caixinha, parece que a caixa está mais resistente, a minha chegou muito rápido, né, como é, não é à toa que é o primeiro do Brasil, pra vocês terem ideia de quão rápido chegou isso aqui, ó, já vem aqui, vamos abrir, vamos abrir, vamos, sem, sem burocracia aqui, vamos tirar da caixa isso aqui, ó, aparentemente normal, aparentemente, olha essa telinha, meu, AMOLED, essa tela está maior, ó, a pulseira, quase a mesma coisa, né, o botãozinho e tal, já estou sem nenhum relógio nem nada aqui, porque é ela que eu vou usar, olha só, o sensor está diferenciado, tem mais coisa aqui, meu, linda demais. Não é à toa que é uma das Smart Bands mais usada do mundo, e é basicamente isso, né, aqui vem o manual, que ninguém lê, e aqui o carregador, que agora é magnético, né, igual o da Mi Band 5, então, você não precisa mais se encaixar, tirar a pulseira, ou, enfim, é só você plugar isso aqui, ó, na própria Mi Band, que eu já vou fazer isso, ó, colocou aqui, ele já gruda, ele não cai, ele fica preso aqui mesmo, se põe para carregar, bem mais simples, ó, já iniciou aqui, calma lá, calma lá, ó, já ligou e está pedindo para mim sincronizar com o smartphone, eu coloquei o carregador aqui, parece que ela acendeu, como que a gente vai fazer isso? Já vou fazer com vocês, para vocês verem, mas, meu, olha o tamanho dessa tela, fala se isso aqui não está bonito demais, meu, olha isso, meu, que top, um Smart Band dessa, era aquelas imagens que vazavam da Mi Band 6 do futuro, e realmente, meu, olha isso, está bem legal, agora ela não tem mais aquele botão embaixo, está muito bacana, muito bacana, calma aí que eu vou mostrar para mim, agora a gente vai configurar isso aí para vocês terem noção de como está a Mi Band 6. Ó, vocês estão vendo a tela do meu celular? Para sincronizar, é bem simples, ó, acendi a tela dela aqui, vou aqui no aplicativo Mi Fit, é o mesmo da Xiaomi, muito bom, ó, o tanto de Smart Band que eu tenho aqui, vou aqui, ó, pulseira inteligente, aceitar, já está procurando, já encontrou a pulseira, ó, ele apareceu aqui até essa opção aqui, para a gente verificar, ok, e agora ele vai fazer toda a sincronização com o meu celular, ó, vocês estão vendo a tela do celular aí do lado, ele vai fazer toda a sincronização, mas olha só, ela ligada, que linda que está, e olha, olha só, já carregou aqui, e olha que bacana que apareceu aqui, o tamanho da tela, né, olha só a introdução da Mi Band, aqui a gente tem de novidade, o medidor de oxigênio do sangue, e saturação do sangue, isso é muito importante, ainda mais no período que a gente está passando, a gente tem aqui, ó, notificação imediata de batimentos cardíacos anormais, então, na hora, detectou uma frequência diferente do seu batimento cardíaco, já vai notificar você. 30 modos de esporte, nem existe 30 modos de esporte, meu amigo, 30, isso aqui tem até patinação no gelo, e eu não estou brincando, então, vamos lá, ele também consegue medir a pontuação da sua respiração enquanto você dorme, isso é importante, isso é importante, olha só, esse é o aplicativo, e agora é aquela hora que ele atualiza os recursos, vai mudar a língua aqui para a gente, enquanto atualiza, eu vou esperar, porque eu não tenho o que fazer, não dá para mexer, está atualizando. O pessoal já está conectado, ativado e atualizado, vocês estão vendo a minha telinha aí da Mi Band 6, olha só, no aplicativo, a gente tem a opção aqui na loja de escolher qualquer watch face que a gente quiser aqui, tem muitas, são mais de 130, então, eles capricharam, e é claro que existe aplicativo de terceiro que você pode colocar até a sua foto aqui, a foto da sua namorada, a foto que você quiser aqui nessa telinha, isso é legal, dá até para você criar a sua, enfim, tem diversas, diversas modas, vou escolher uma aqui, ó, tem umas animadas, tem as do Bob Esponja, enfim, tem várias. Eu vou colocar uma simples aqui, para a gente ver o tamanho da tela, ó, a gente pode escolher até a cor do texto, enfim, está super personalizado, tem do Bob Esponja, tem umas animadas, tipo do Homem-Aranha, enfim, a que você quiser colocar, você consegue. Estou atualizando aqui, ó, está carregando, e eu já mostro para vocês como vai ficar. Meu, muito, muito legal. 30 modos de esporte, bom, e olha só como é que ficou, olha só que legal, aqui dá para a gente ter uma noção do tamanho da tela. Aqui, ó, a gente tem, ó, várias opções, a gente não tem mais um botão, então para voltar é sempre desando para o lado assim. Se a gente puxar de cima para baixo, ó, a gente abre o menu com todas as configurações. Se a gente roda para baixo, ó, volta, volta, a gente também tem esse mesmo menu com todas as opções. Eu já vou mostrar as opções para vocês, mas antes vou mostrar isso aqui, ó. Se você quiser comprar uma Mi Band 6, aproveita, ela não é uma Smart Band cara, não é um negócio para falar assim, pagar muito caro, é quase o mesmo preço da Mi Band 5. Então, se você não tem nenhuma, vale a pena pegar a Mi Band 6. Se você tem a 5 pela tela, eu iria de Mi Band 6, com certeza. Da 4 para a 5 não mudou quase nada, então é bem parecido um e outro. A minha eu comprei lá no AliExpress, se você quiser comprar, vai estar o link na descrição. Meu, chegou muito, mas muito rápido essa Mi Band 6 minha. Não é à toa que é um dos primeiros vídeos que você vai ver no Brasil dela. Olha aqui meus pedidos, olha ela aqui, ó. Se eu clicar em rastreamento, ó, ele mostra o código de rastreio tudo certinho, ele chegou, se eu não me engano, em 7 dias úteis, uma semana. Tem coisa aqui no Brasil que você compra e não vem nesse tempo. E já está no Brasil tudo certinho, ó. Já está no Brasil tudo certinho, olha só o preço que eu paguei. 275 reais, muito barato pelo que ele oferece. Entra aí na descrição, só você clicar aqui em compre agora. Você pode escolher, até se vem com película ou não, às vezes compensa, se você quiser escolher. Eu peguei essa primeira mesmo, que é aqui do Brasil, versão global, tudo certinho, como vocês viram a minha, já tem o inglês funcionando de boas. Agora vamos dar mais uma passada aqui para vocês verem. Essa tela, como eu falei para vocês, ó, você toca qualquer parte da tela, ela acende. É uma tela Amoled de 1.56 polegadas com 450 nits. Então é ótimo para você ver na luz do sol ou onde você for ver. Aqui, ó, desando para baixo, a gente tem várias informações. Em status ele vai dar um resumo, né, dos seus passos, calorias, tudo que você fez no dia. Batimentos cardíacos, ele mede aqui a oxigenação do sangue, o que é muito bom. Suas notificações aqui em esportes, por exemplo, tem corrida, caminhada, corrida de esteira, enfim, tem vários, vários, vários outros. Aí você clicar em mais, ele abre aqui, ó, dança, dança de rua, meu, tem até patinação do gelo, que eu não estou brincando com vocês. Tem muita coisa, ó, pula corda, enfim. E agora ele tem um esquema que é o monitoramento automático de exercício. Por exemplo, os exercícios que são corrida ao ar livre, caminhada, esteira, remo, bicicleta e máquina elíptica. Ela, ele já entende automaticamente como você está fazendo esse exercício. Igual o da Apple, que custa aí 2, 3 mil reais. Essa mesma pulseira tem a mesma inteligência. Por exemplo, você está ali, começou a fazer uma caminhada, esqueceu de colocar, ela já entende como você está fazendo uma caminhada e já começa a registrar uma caminhada para você. Isso é muito bom. Se você quiser colocar manualmente, você consegue também. Ela não tem GPS. Eu sei que vocês vão perguntar, tem GPS? Não tem GPS. Uma Smartband, nesse preço, dificilmente você vai encontrar com GPS. Não tem mesmo pelo preço. Mas se você usar o celular, você vai ter todos esses dados, né? Até no próprio aplicativo, você tem até o mapa que mostra ali para você. Tem os exercícios de respiração à noite. Ele monitora seu batimento cardíaco 24 horas. Te dá um histórico lá no aplicativo. Eu já vou mostrar para vocês. Mas, meu, é muito, muito, muito completo. Até o ciclo menstrual para as mulheres. Enfim, tem bastante coisa legal. O player de música, para você escolher mudar a música pelos relógios. Se está com fone, bluetooth, enfim. Se quer trocar a música pelo Smartband, fica muito mais fácil. Aqui em configurações tem bastante coisa. Você pode trocar a tela de início por aqui também. Fica algumas aqui. E a última que você personalizou. E as que vem também já está aqui. Para voltar só a deslizar. O brilho, para vocês terem uma ideia, nem está no máximo. Agora, olha no máximo. Chega a estourar aí na câmera para vocês. A gente tem como colocar uma tela de bloqueio. Colocar a senha para desbloquear. Isso ficou bem legal também. Tem aqui o tempo que ela fica acesa. O lado que você vai deslizar. Aqui, ó. Out screen. Dá para você deixar no máximo até 10 segundos. Ela acesa. Depois de 10 segundos ela apaga. Depois que você ativou. Você tem algumas opções que você fazia lá no aplicativo. Você pode fazer por aqui agora. Como aqui, ó. Você tem que dar atividade. Por exemplo, você levantou o celular. Levantou a Smart Band. Ela já acende automaticamente. Muitas funções que você consegue fazer aqui. Então, está bem completinha. Tem bastante coisa. É a prova d'água. Por exemplo, quando eu usava a Mi Band 5. Eu conseguia passar o dia inteiro sem tirar do braço. O dia inteiro assim. A semana inteira. Porque a bateria disso aqui é bem maior que isso. Então, você não precisa tirar do braço. Você dorme. Você toma banho. Você lava a mão. Você nada. Porque ela é a prova d'água. A bateria dura mais ou menos 15 dias. A Xiaomi diz que dura 15 dias. Se você usar para valer, vai durar uma semana. Mas assim, usando intensamente. Agora, ela pode chegar a durar até 19 dias. Se você usa aí, mais ou menos. Não faz tanto exercício assim. Ela vai funcionar muito bem. As notificações do WhatsApp, Instagram, Facebook. Você vê tudo aqui nessa telinha. Então, é bem legal. Vibrou sua Smart Band. Você fala assim. Pô, WhatsApp. Vou responder, não vou responder. É bem mais fácil que toda hora. Você tem que pegar o celular. Você pode comprar pulseiras, ó. Separada. Vou deixar até o link, ó. Você compra mais pulseiras e troca, ó. Só que você tira aqui. E é isso aqui. A sua Smart Band. Então, você compra uma vermelha. Você compra uma de ferro. Meu, você personaliza. Dá para sair. Às vezes, você vai comprar um relógio inteligente. Compre uma Smart Band que é muito inteligente. Muito funcional. Com uma excelente qualidade. E um preço muito baixo. Ó. Aqui no aplicativo, ela fica sincronizada com o seu celular. Vocês estão vendo a tela aí do aplicativo. E você tem outras opções aqui também, né? Conhece. Encontrar a pulseira. Ela começa a vibrar. Você tem a opção aqui, ó. De frequência cardíaca. Para ficar medindo a frequência cardíaca. Você tem a opção aqui, ó. De notificações e lembretes. Ativa. Ativa aqui das chamadas. Para quando você receber uma ligação. Vai aparecer aqui para você. Isso é legal. A notificação dos aplicativos. Eu sempre marco WhatsApp. Telegram. Que são os aplicativos que eu acabo mais usando. Mas, na verdade, começa a você marcar todos. E aí, pô. Vibrou o celular. Vibrou o SmartBand. Você olha ali e fala assim. É importante. Ou você não marca um jogo. Alguma coisa que você acha que não é importante. E aí, você não vai ficar tirando o celular do bolso toda hora. Para ver o que é. Eu vou marcar aqui as que eu acho mais importantes. As que eu uso aqui. É isso. E aí, quando eu receber uma notificação, eu já vou ver aqui. SMS. Você pode ativar também. E-mail. Óbvio. Já ativei ali o Gmail. Mas vou ativar aqui de novo. Alerta de inatividade. Você pode marcar. Por exemplo. Você ficou muito tempo sentado. Isso é bom para a sua saúde. E aqui, ó. Na tela inicial. Em treino. Você tem aqui o seu estado. Você tem aqui o GPS. Que só funciona se tiver com o celular. Ó, ela piscando aqui. Lendo o batimento cardíaco. Então, isso só vai funcionar se você tiver com o celular do lado. Para funcionar o GPS. Se você sair para correr. Fazer uma caminhada. Ela vai registrar a sua caminhada. E quando você chegar perto do seu celular. Ela sincroniza e passa tudo aqui. Seus passos. Enfim. Ela vai armazenar na pulseira também. Não vai perder seus dados. Você tem tudo aqui. Se eu clicar aqui em ver mais. Eu tenho todos os meus dados. Eu não tenho dados de sono. Nem nada ainda. Porque eu ainda não dormi. Mas, assim que eu dormir e contar. Vai aparecer tudo aqui. Ela analisa o seu sono. Seu sono profundo. Seu sono leve. Quando você acorda. Meu. É muito. Mas muito completo. Eu gostei demais. Gostei dessa tela. Eu acho que vale a compra dessa Smart Band. Assim. Eu estou usando. Eu recomendo. Porque é muito barata. Pelo que oferece. Eu vou começar a usar ela. E depois já trago o review completo. E comparativos para vocês. Comenta o que vocês querem saber da Mi Band 6. Deixa o like para ajudar no vídeo. Se vocês quiserem comprar. Garante de vocês. A minha chegou. Meu. Num tempo recorde. Sete dias. Chegou muito rápido. De boa. Você não paga. Nem sei se tem frete. Às vezes o frete é grátis também. Mas vê aí. Na descrição. Confere aí no link. No Aliexpress. O Aliexpress é gigante. Meu. Muita coisa. Já comprei lá. Chega tudo de boa. É isso. Deixa o like. Se inscreve no canal. E é isso aí galera. Valeu.